Olá, super bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Dome. Hoje, compartilhando com vocês a pergunta de um líder, o Paulo, que me disse o seguinte, Dome, faz mais de 40 anos que eu fumo e eu tenho um desafio enorme, afinal eu trabalho na área médica. Eu sou um médico e eu preciso parar de fumar, mas não consigo. O que eu posso fazer? Respondendo a pergunta do Paulo, eu estou aqui em Florianópolis e estou aqui numa conversa de bar, ouvindo uma mesa ao lado e eu ouvi uma desculpa muito legal para você continuar fumando, que é o seguinte, fumar é bom demais. É tão bom que meus melhores amigos eu fiz com cigarro. Olha como vocês veem como a gente arruma desculpas para sustentar algo tão ruim que faz tão mal à saúde. A pessoa sabe que faz mal à saúde, mas justifica dizendo que sem o cigarro eu não faria grandes amigos. E assim é com a vida da gente. Na realidade, o nosso emocional, ele cria uma série de desculpas, às vezes as mais esfarrapadas, que a gente externa sem se dar conta, para simplesmente não promover a mudança que a gente quer. E aí, esse tipo de âncora, né? Eu não arrumaria amigos se não fosse o cigarro. Muitas vezes, na nossa vida, nos nossos negócios, a gente arruma desculpas. Eu sempre me lembro de uma ocasião que eu tinha uma loja que dava muito prejuízo, muito prejuízo. E eu arrumava um monte de desculpas para não fechar ela, para não desligar ela. Ou seja, ah, o que os meus clientes vão pensar? Ah, mas essa loja ajuda nas compras das outras, nos volumes das outras. Ah, mas essa loja gera uma imagem de mais lojas da nossa rede. Um monte de desculpas do nosso emocional para não tomar as decisões que precisam ser tomadas, muitas vezes, muito duras, como, por exemplo, parar de fumar, como o Paulo me disse, que está há mais de 40 anos e não consegue fazer. Então, eu quero provocar você, porque a gente está desenvolvendo esse desafio com o Paulo, mas nós estamos, quero provocar você a pensar que desculpas você pode estar dando para manter esse emprego desgraçado que você está. Que desculpa você possa estar dando para você mesmo, para manter um negócio que já devia ter fechado, que não tem futuro. Que desculpa você está dando para você, para ficar do lado de um relacionamento pobre, que não vai te levar a futuro algum. Reflita sobre isso. O que você está fazendo para sabotar a sua felicidade ou a sua saúde, no caso do cigarro, e pense comigo, será que fumar é bom demais? Será que estar ao lado de um relacionamento que já morreu é bom? Será que ter um negócio no vermelho e continuar sucessivamente no vermelho é bom? Tome decisões sobre isso, reflita sobre isso e faça perguntas, talvez, a alguém do teu lado. Escuta aqui, desculpa, eu estou dando aqui. Para você poder se acordar e tomar outra decisão, um outro destino na sua vida. Porque na maioria das vezes, tudo começa aqui dentro. E se você pensa aqui dentro, igual pensou ontem, você vai agir igual e você vai ter o mesmo resultado. E as desculpas são essas do teu emocional, do teu elefante, como eu sempre digo, que nos sabota e nos faz a vida nos levar simplesmente assim, com desafios enormes, como parar de fumar e não consegue, ou estar num relacionamento que não serve mais e não consegue se desconectar. Deixa teu recado, deixa tua pergunta aqui embaixo, que eu leio todas e, quem sabe, se torne também mais um episódio do Pergunte ao Dome. Eu quero te desafiar a estar aqui comigo, amanhã, neste canal, para assistir ao próximo episódio. Um forte abraço e eu te vejo lá.